Estamos de volta para o último bloco do programa Direito à Literatura de hoje, que discute identidade e alteridade. E, pano de fundo, a literatura, aí discutimos dois textos, e mais o Dryton trouxe o fundamento filosófico do Tu, que é a condição inicial para trabalhar o outro no século XIX para dentro, chegando ao século XX, que é esse generoso século, em termos de extensão de direitos. Eu gostaria de retomar o meu autor, que eu trouxe hoje, o Ludwig Feuerbach, e ele apresenta dois momentos de tematização da alteridade do outro. E penso que ele aponta para uma ambiguidade radical, constitutiva da nossa convivência. Se, por um lado, nós devemos nos abrir ao outro, sair de si mesmo, encontrar o outro na relação dialógica, corpórea, corporal, no amor, e aí ele dá o exemplo da relação sexual, que é abrir-se ao outro em função do outro, em razão do outro. Nesse primeiro período, 1842, 1843. E depois ele migra, ele muda de opinião. Então, nesse primeiro momento, ele não diria que o ponto de partida é eu ou tu, o ponto de partida seria o nós, autores latino-americanos que falam da nostridá, o fato de nós sermos nós. Esse seria o ponto de partida. Não poderia ser eu nem tu, porque não pode ser o tu, porque o tu já é pronunciado por mim. Ele já supõe que alguém o pronuncie, que é o eu. E nem seria reconhecido como tu se não fosse eu. Então, o ponto de partida seria o nós. Agora, ele apresenta um outro modelo depois, que é o modelo do chamado egoísmo social. Ele mostra essa radical ambiguidade que perpassa as relações intersubjetivas. A alteridade, ela também, por várias razões, que talvez vocês possam tematizar, ela pode me aniquilar. A alteridade é risco. Eu fui a um show, sábado à noite, agora, com o meu filho, numa casa de espetáculos em Porto Alegre, e terminou lá pelas 11 da noite. E quando eu saí até o carro, eu fui me cuidando todo o tempo. Eu tive caminhões dela com 15 minutos. A alteridade, para mim, ali, significou risco. 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 Então, e mesmo quando a gente dá exemplos ou das populações indígenas no Brasil, ou populações da África, também entre eles há o caráter belicoso. Então, essa ambiguidade radical que é inexpugnável, vamos dizer assim, nas relações humanas, na opinião do Feuerbach, do segundo Feuerbach. Eu estou relatando. E dá o que pensar. Eu acho interessante, né, que os filósofos, assim, quando envelhecem, voltam às questões míticas. Foi o Maduro. Foi o Maduro. Sim, Maduro, né? Falando do Feuerbach, e não do... Do Feuerbach? Ah, sim, não de mim. Não, não de mim. Nós não envelhecemos. Claro que não, evidente. Claro que não. Então, voltam àquelas questões que a filosofia do sujeito, a filosofia da consciência, as dialéticas ascendentes e progressistas tendem a escamotear, que é aquilo que o Derrida chama o mal mítico, ou seja, uma espécie de ódio, de hostilidade fundamental, né, que é insuperável e que se manifesta ora como verdadeiro medo, ora como agressividade. Então, eu encontrei na internet também a obra de um outro pai, de um filho excepcional, que é muito mais, digamos, cru que o cristobonteza, né, e que com uma dose de cinismo e de humor coloca esse mesmo problema. E, num determinado momento, ele se refere, ele mostra essa impossibilidade de nós lidarmos com a alteridade quando ela é realmente outra, né, ou seja ela daquela forma velada que nós temos aqui no Brasil como... Ou seja, na situação concreta dele. Ou na situação concreta dele, da noite, né, que a gente fica apavorado. Tendo medo da alteridade. Quando nós somos confrontados, muito raramente, com essa coisa de ter um filho, síndrome de Down e tal. Então, esse pai dá vazão, né, ele mostra o que está no fundo, né, isso é muito chocante, num determinado momento o texto diz, ele se refere aos dois filhos, né, que na verdade são bem bonitinhos quando eram pequenos, né, ele os vê como ectoplasmas quase surdos e cegos, incontinentes, inúteis criaturas do fim do mundo. Então, a mãe da qual ele era separado, né, entrou na justiça, o acusou de difamação, né, mostrou as fotos, né, das criancinhas, aliás, bastante bonitinhas, né. Mas o interessante dessa literatura autobiográfica ficcional, né, é um gênero, né, específico, né, não é a verdade imediata. E aquela capacidade de cavar no fundo esse ódio tremendo, né, que ora nós sentimentalizamos, ora nós sacralizamos, né, e criando leis como, né, não pode fazer aborto de jeito nenhum. Sim, e as consequências disso, né. Há uma questão que o Dryton traz desse medo do outro, né, esse medo de que o outro me aniquile, talvez seja um medo da própria sociedade, da própria cultura ocidental, mas se nós formos ver o fenômeno de aniquilação do eu, que foram os totalitarismos do século XX, eles não são fenômenos que aniquilaram o eu pelo reconhecimento do outro. É um, parece que é uma radicalização desse individualismo, desse egoísmo social. E também do, poderíamos acrescentar, dessa, desse instinto, dessa função de autoconservação. De autoconservação. E aí eu elimino qualquer coisa que não seja eu. É um acirramento, né, de todos os argumentos, né, tu falaste antes, né, de criar esses operadores linguísticos, né, que nos, que provam, né, por A mais B, que é assim, que nós temos que fortalecer a raça. Mas a gente não pode deixar de falar, nesse resto do programa, questão fundamental no direito, que é o problema da própria aplicação do direito, né. Talvez o maior inimigo da aplicação do direito seja aquilo que o Dryton levantou antes, de certo modo, que está ligado à palavra ego, eu, ego, egoísmo. E eu me lembro da palavra, em alemão, Selbstsichtiger, que é o sujeito solipsista. Solus... Ipsis, né. Ipsis. Esse é o maior inimigo, porque não tem alteridade aí. E aí tu falaste, em alemão, uma espécie de vício de si mesmo, né. Vício de si mesmo. Selbstsichtiger, claro. Uma droga, né. Uma droga, né. Drogado de si mesmo. Sim, porque é, é o simesmado. Ou no rock brasileiro, é eu me amo, eu me amo. Não tem isso? Não tem música? Tem, tem. Em alemão é muito forte essa palavra. Muito forte. A gente diz, trova, um schistik trocado, né. Isso, exatamente. Dependente de drogas. Isso. É impressionante a força dessa palavra, né. Agora, aí a alteridade passa longe, né. Passa longe. E nesse caso da Sílvia de Down, chama a atenção, chama a atenção para o fato de que as nossas relações de reconhecimento, de autoridade, elas podem, em muitos casos, têm que ser assimétricas. Porque nós geralmente esperamos o reconhecimento do outro, mas nem sempre nós recebemos o reconhecimento do outro. Por exemplo, o nascituro, ele não me reconhece, mas há uma, e Fichte já falava, filósofo, falava dessa incondicional aceitação do outro. Exato. Então, nem sempre as relações são assimétricas. Sem a reciprocidade. Não há reciprocidade. Pelo menos como nós a entendemos classicamente, talvez uma criança com síndrome de Down vai ter uma reciprocidade, mas não aquela que nós esperamos. Ou o nascituro, ou as próprias gerações futuras que não estão aqui para me reconhecer, né. Mas vocês não acham, então, nisso que estão falando, Fernanda, que a importância do direito, no novo direito, o direito do século XX, XXI, que está em tudo que é lugar, exatamente para transformar, para fazer com que aquilo que nós, entre aspas, naturalmente não quiséssemos, aceitar o outro, até o direito vem e nos obriga, por vezes, a aceitar o outro. Eu posso dizer isso, né. É duro, mas tem que dizer que nós aceitamos o outro muitas vezes porque o direito nos obriga. Nos obriga. E esse é o lado bom do direito. É. A dinâmica do direito internacional dos direitos humanos é, nesse sentido, de certa forma, no pós-guerra ele começa com uma linguagem bastante generalista, bastante abstrata, né, da Declaração Universal, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tratando desse sujeito geral, desse sujeito abstrato, mas logo em seguida ele toma uma outra direção no sentido de reconhecer o direito desses expurgados, desses outros expurgados sem voz, excluídos, que são as mulheres, que são os afrodescendentes, as populações de cor do planeta, que são os deficientes, que são os prisioneiros. Então, existe toda uma dinâmica no direito, dos direitos humanos, de reconhecer direitos diferenciados, aqueles que, dentro de uma gramática do formalismo legal, não encontram espaço para as suas demandas, né, para as suas demandas, porque a lei, ao tratar todos da mesma forma, trata todos da mesma forma, se todos têm uma mesma identidade, que é essa identidade projetada pelo, do sujeito racional do iluminismo, que não se reflete em todos os seres humanos. Não sei se seria, é raro dizer que tem uma falha no direito, porque aqueles, ou aquilo que não revendica os seus direitos, de certa forma, fica escamoteado, né, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, ou, agora, nós temos esse grande problema da natureza, né, a natureza, ela não se manifesta, ela só se manifesta indiretamente através da nossa interpretação. E ela não é suficientemente contemplada pelo direito, pelo menos esse direito não é aplicado. Às vezes, alguns traços de iluminismo seriam importantes, por exemplo, quando a lei diz que o juiz não pode fazer a prova, e ele faz, porque as partes que tem que fazer, aí poderíamos ser um pouco mais iluministas e cumprir o que a lei diz, não é, Drayton? Cumprir a lei, às vezes, já é um avanço, né? E significou o avanço? Mas, claro, a legalidade burguesa é fundamental. Significou, imagina eu ser punido no nome do direito penal por uma lei que não está escrita ainda, que não é anterior? Bah! Pois é. Por exemplo, né, para falar, olha só, pessoal, a gente já chegou, eu não vou nem conseguir perguntar hoje qual é os livros que vocês não trouxeram, porque está no finalzinho, o tempo é o da modernidade. O Direito à Literatura fica por aqui, assista a esses outros programas no facebook.com.br. Direito à Literatura, e funciona mesmo, pode ir lá no facebook, funciona, e no nosso youtube.com.br, Rádio e TV Unicinos, e funciona também. Não esqueça de participar, faça sugestões, comentários, eu espero você no nosso próximo encontro, até mais! Tchau, 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 tchau.